Salve rapaziada, é o seguinte, hoje vamos reagir a DJ CXA Não entendi muito bem qual o significado aí do nome da música, mas iremos descobrir isso no vídeo de hoje Pelo menos eu espero, mas enfim, segunda vez que estamos reagindo aqui a um som do DJ Eu junto com a minha mãe já reagimos a esse som aqui ó, chamado aguarde E hoje vamos lá conferir o trampo novo dele aí mano, que certamente vai estar bravíssimo demais Lembrando que o link da música vai estar aqui na descrição e aqui no card também Então não esquece de ir lá e comentar, vim pelo ramp, que eu vou curtir o comentário e mandar salve pra todo mundo que comentar lá falando que veio por mim Fechou? Então mano, faz favor de ir lá comentar mano, para de ficar de preguiça aí e comenta lá por favor Ajuda nós aí mano, ajuda eu e ajuda ele também Última coisa, você aí, tu mesmo aí que tá vendo esse vídeo e faz música também Quer que eu reaja a sua música aqui no canal, é só mandar e-mail pra esse e-mail que tá aí na tela, fechou? 3, 2, 1 e play O beatzinho já entrou como? Na piscina pá, só de resenha Olha o flowzinho Olha a edição do bagulho Maczinho dos guri O que é a edição mano, vários recortes pá, tá ligado? Da hora Clipe do cara, alto nível mano, o cara foi pra Nova York gravar, é Nova York que fica a estátua da liberdade? Eu acho que é, se não for eu vou tá passando um pouco de vergonha aqui, mas também nada fora do comum né, vocês sabem bem que eu sou meio burro, depois que eu falei lá no outro react que o nome do som era Meninos de MG e eu falei que era Mato Grosso Depois daquilo mano, nada mais vai surpreender vocês, mas eu acho que a estátua da liberdade fica em Nova York, o clipe do cara é tão alto nível, olha aqui, o cara foi pra Nova York gravar o clipe, meu Deus mano, tá de parabéns, alta produção aí ó, muito melhor que meus clipes né, que pra quem não sabe como é que eu gravo meus clipes, é simplesmente eu aqui e minha mãe me gravando, é tipo, vocês acham que é uma alta produção? É minha mãe, é literalmente minha mãe que grava pra mim, essa é a alta produção do canal, mas fica da hora né, é o que importa Da Aster, o cara é patrocinado Ó, feitinho na voz Chegaram a referência né, travei teu celular, a edição, travou o clipe, foda, foda 5 cabeças apareceu na tela Que isso mano M nem chora de inveja, com esse speed flow aí Tô jogando bloc, DM lotando Fazendo meu corre, tô juntando uma grana, come fuzz, ela tá abusando Pinta da collab, fica até sem limite, o topo não está almejando Igual eu vou, eu sou, o cara que se empenhou, subindo estou Let's go, leva os mano que me apoiou Drip to rock, eu sei, tô fechado com a minha gang Só na piscininha né, bem tranquilo Colab igual não tem Eu faço foto no clipe também ó, se liga Várias fotos Tipo várias fotos em sequência que dá um movimento da hora também Mano que cidade é essa, agora eu tô em dúvida Será que é Balneário Camboriú mano, pode ser, se for é aqui perto de onde eu moro Tá parecendo que é, não sei Como cê sabe eu entendo muito de geografia né, eu sou, eu sou mestre nessa matéria Oh mano, eu acho que é Balneário esse pá Imagina, nada a ver, o cara só chuta assim que é Curioso mano Ok, ok, tá ligado agora eu faço freestyle Mas cê sabe que eu não sou bom Eu faço freestyle, eu faço o meu som, mas eu tô passando uma vergonha pode pá Eu nunca vou aprender a rimar, meu bagulho mesmo é só gravar e editar Papo reto, mandei muito, melhor freestyle de 2020 Batalha da aldeia Eu sei mano, não precisa chorar tá Começo a falar uns bagulho nada a ver, do nada Enfim, muito da hora o som mano Curti o flowzinho dele pá Evoluiu bastante mano, do último som dele que a gente reagiu né Que eu reagi com a minha mãe, acho que foi uns dois anos atrás Ou um ano atrás, não sei É, foi um ano atrás Deu pra notar aí uma grande evolução mano, no som dele pá Curti o clipezinho também Uma evolução no clipe, um clipe mais completo né Como eu falei, ele foi até pra Nova York gravar o bagulho Então o clipe é outro nível aí Mano, tô zoando tá, eu sei que não é Nova York Eu sei que é a loja do véio careca da van lá Eu sei que é, Nova York versão brasileira Não sou tão burro assim tá rapaziada Eu sou burro sim, mas nem tanto Curti também o beatzinho mano Não sei se é um beat da net ou se ele mesmo que fez Ou algum parceiro dele, algum produtor que ele conheça Ou algo do tipo Pode ser um beat da net, não sei Mas eu curti o beatzinho mano, da hora Ó, tá aqui ó Beat, beatmaker, get, get zh Então provavelmente é algum produtor aí que ele contratou Ou que fez o beat pra ele Que ficou da hora, um beatzinho pá Não sei que instrumento que é Mas é um beat bem pra cima, tá ligado Pela melodia ali Um bagunho mais, um violãozinho eu acho Ou algum instrumento desse tipo assim Bem animado, tá ligado Que deu uma vibezinha bem da hora pro som Que deixou o som bem tranquilo, tá ligado Uma vibe bem, bem da hora Beatmaker é esse get aí E o resto tudo eu Da hora aí a ficha técnica Então provavelmente foi ele que editou o clipe também Ele que mixou a música também Então tá de parabéns DJ aí mano Mandou muito E é isso mano Ouçam lá a música lá pelo link original Que vai tá aqui bem do meu lado mano Vai tá bem aqui ó Bem aqui ó Clica na minha mão aí Vai lá ver a música do cara Comenta lá que veio por mim Deixa um like Acompanha o trampo dele Tamo junto E até o próximo vídeo do canal Valeu rapaziada Tchau Tchau Tchau